30 de novembro, alegria e paz quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar em Tito, capítulo 2, versículo 4. Que as mulheres saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos. A mulher de valor é uma mestra do amor. E seus sentimentos nobres são experienciados pelo seu marido, irradiando na família e deixando um grande legado a jovens. A maternidade é uma missão específica da mulher, mas quando a negligenciamos no trato com os filhos, a família perece. Não permitamos que a sociedade moderna nos influencie, colocando em risco a nossa sublime missão. Vamos continuar nadando contra a correnteza com a fortaleza e a graça de Deus? O que Deus falou para mim hoje? Como posso aplicar em minha vida em tempos atuais? A correnteza é muito violenta, nós sabemos disso. Mas precisamos firmar a nossa fé, a nossa força em Cristo Jesus. Buscando conhecer cada vez mais, nos aprofundarmos na palavra de Deus, na intimidade com o Senhor. Só assim conseguiremos vencer esta correnteza. Só assim conseguiremos suportar tamanha violência. O feminismo está muito forte, uma bandeira que está há anos sendo levantada, mas que chega agora na nossa atualidade com toda a força, com toda a fúria, com uma avalanche, deturpando os corações das mulheres. Eu e você, talvez mães, talvez avós, já fomos influenciadas por esse pensamento. Mas tínhamos as nossas mães, vossas avós, que nos colocavam ali ainda, no lugar certo, no lugar seguro. Mas de lá para cá, nossa, como nós vimos esta decadência no ser mulher, em querer ser mãe. Olha para a nossa sociedade, ninguém mais quer ter filho, filho atrapalha, filho não me deixa crescer profissionalmente. Ser mulher, dona de casa, imagina, eu tenho os meus direitos. Enfim, não é questão agora da gente ficar falando, porque vocês estão muito cientes de tudo isso. Mas hoje a mensagem vem em nosso auxílio, não percamos a fé nem a esperança. Nós precisamos lutar contra esta correnteza, confiar em Deus e suplicar a Ele que nos ajude, que nos dê força. Porque a gente ser mulher nos planos de Deus é a coisa mais linda, mais maravilhosa. Somos co-criadoras com o Senhor, com o Deus da vida. E quando nós nos fechamos a este dom, a esta graça, tudo vai mal na nossa vida, tudo vai mal na sociedade. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, nos faça entender, muito mais nos faça ver, nos faça enxergar aquilo que está em nós. Gritando tão forte, fazendo com que a verdade de Cristo seja ocultada, seja apagada em nós. Se queremos o céu, nós precisamos seguir firmes os ensinamentos de Deus. E nadar muito contra esta correnteza deste mundo, paganizado, individualizado. Deus foi jogado lá para o fim da fila e o que importa somos nós. O nosso desejo, a nossa conquista, o nosso espaço, o nosso lugar neste mundo. Tudo errado. Que o Espírito Santo nos mostre, nos guie ao caminho certo para chegarmos um dia no céu. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.